Bom dia Favela, oferecimento Águas do Rio, faz tudo pra fazer sua vida melhor e Teste Drive Team, teste de graça à Rede Team. Fala minha gente bonita, tá no ar mais um Bom Dia Favela. Começa agora mais uma edição do programa que conta boas histórias sobre as favelas. E vem nesse embalo que você vai se amarrar. Eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. E só nessa terça-feira você vai conferir a roda de samba do Pé de Tereza. Uma iniciativa que colore as ruas de Olaria, a peça Ecos Intrusivos no Vidigal e muito mais. Assiste aí que as reportagens estão incríveis. Pra ser artista no Brasil é preciso ter coragem. E bora chamar nossa próxima matéria de um jeito diferente? Pedrinho, aumenta o som aí que nós vamos curtir a roda de samba do Pé de Tereza. Tá preparado? Então vem comigo, ó. Tá no miudinho. E bora de Pé de Tereza. Bom dia, favela. Diretamente da Casa do Nando, no centro da cidade, mergulhamos na envolvente atmosfera do grupo Pé de Tereza. Das ruas acolhedoras do bairro de Fátima à icônica Praça Tiradentes, exploramos como o som autêntico do Pé de Tereza ecoa na alma do Rio de Janeiro. É fantástico! Sou Anderson Luna, pai do Miguel e do João. Nascido e criado em Realengo, tenho 43 anos, cientista social, sambista, ator. Um dos fundadores do Pé de Tereza. Meu nome é Alex, conhecido como um baianinho, né? Sou teropolitano de Salvador, Bahia. Resido no Rio de Janeiro há exatamente 14 anos. Tenho um filho de 6 anos, o Joaquim. A melhor coisa que eu tenho nesse mundo é o meu filho. E é isso. Faço parte do grupo há exatamente 7 anos. Sou Leonardo, mais conhecido como Leal Rosário, que é meu sobrenome. Sou natural de São João de Meriti, embaixada fluminense. Passei praticamente a minha vida morando na Ilha do Governador. Já saí algumas vezes e tal. Mas meus pais ainda moram lá. Eu atualmente moro lá também, novamente, né? E todo esse mundo da música é muito por influência dos pais mesmo. Na minha casa sempre teve muita festa, regada muita música boa. Eu costumo dividir em duas partes, né? Meu pai, pela parte mais da velharia, gostava muito de Cartola, João Nogueira, Mauro Duarte. E minha mãe veio muito com a década de 80, né? O Mirgu Neto, Zeca, Jovelina, Fundo de Quintal. E essa influência musical, essa miscigenação musical, digamos assim, ela veio muito a acrescentar na minha vida como hoje musicista e integrante do Pé de Tereza. Eu sou Blade Percussão, sou nascido e criado no Morro do Guarabu, complexo do Dendê. Tenho 37 anos, faço música desde 13 anos de idade. Comecei lá, menorzinho, aqueles corouras de comunidade tocando no canto. Eu ficava perto pra ver como que era, né? E aí, um belo dia, os caras falaram, pô, e aí, neguinho? O cara do pandeiro faltou. Quer ir lá fazer um som, não? Falei, ah, já tô. Ainda ganhava um lanche ainda. Ótimo. Aquelas coisas. O Pé de Tereza surge em outubro de 2013. A primeira roda foi 31 de outubro. Que, na verdade, duas produtoras, Cris Mendonça e Alessandra Batista, juntaram uns amigos pra fazer um samba às quintas-feiras, assim. Pagode desligado, sem pretensão nenhuma. Pra quem gostava de samba, vamos se juntar e fazer um pagode desligado. Cada um pede um tom, faz e tal. A gente começou a fazer às quintas-feiras e rapidamente virou pra sexta-feira, assim. Lá no bairro de Fátima, no Bar do Cabeça. Sem lambar que cabia 30 pessoas. E os amigos começaram a falar um com o outro, começaram a ir, começou a encher, 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 encher. Deram o tiro pro alto, tacaram o ovo. E a gente foi convidado a se retirar do bairro de Fátima. Porque era um bairro residencial. E enchia muito, a galera cantava muito e tal. E começou a incomodar lá os moradores. E a gente teve que sair de lá. O Pé de Tereza é um grupo bem diferente, né? Como é que eu posso falar? É diferente pela forma da sonoridade que a gente busca. Eu, por ser de Salvador, eu tocar outras coisas, outros ritmos, entender e conhecer outros ritmos. Eu trouxe um pouco dessa referência pra dentro do Pé de Tereza. Que já residia com samba e tal. E eu trouxe algumas peças as quais eu estudei. E botei dentro do projeto, né? Trouxe pra dentro do projeto. E tem o Blade também, que é um percussionista de mão cheia. Também com a cabeça com o Filimon, o Luna, o Rosário também no banjo. Que entende também o caminho pra que lado escoa a musicalidade do Pé de Tereza. Dentro disso tem os músicos que tocam com a gente. Que tem o Paulinho, o Bandolinho, que é da Mangueira. Compositor da Mangueira. Tem o Tiago também, que faz o violão da Mangueira. Ou seja, a gente conseguiu... E tem o Kazem, que é mineiro. Ou seja, a gente conseguiu unir um pouco de cada coisa, de cada lugar. E trazer pro Pé de Tereza. E tem funcionado muito bem. Eu acho bem interessante, porque... É uma parte da história que a gente tá fazendo parte, né? Que esse samba na Praça Tiradentes é um samba que várias pessoas de vários estados, de várias comunidades, vêm pra conhecer. E aí eu acho importante essa mensagem que a gente passa de música, de confraternização, de um momento que, na maioria das vezes, é um momento único que a pessoa tem na semana, no mês. Muita gente se programa pra ir. E nesse meio, eu vejo como uma referência, né? A gente tem uma referência como o pagode da Tia Doca, o cacique de Ramos. E hoje em dia, a gente faz o Pé de Tereza na Praça Tiradentes. Olha, planas e expectativas a gente tem como primórdio, assim como objetivo principal, é levar o projeto Feira de Samba Pé de Tereza pra outras praças que não só a Tiradentes, outras praças em outros estados, municípios, né? O nosso objetivo é ter o diálogo com o poder público, de forma que a gente possa implementar e levar essa forma de fazer o samba pra outras praças, pra outros lugares. Nosso objetivo principal de futuro é esse. A Roda Pé de Tereza acaba de completar 10 anos, gente, e dá pra ver o quanto que ela impacta na vida das pessoas, né? Um beijo pra todo mundo e na próxima é o voo, hein? Chama que vocês viram com o nosso sapatinho. E se liga que agora nós vamos mostrar mais uma pessoa que tá fortalecendo no tratamento da nossa água. A Águas do Rio tá chegando mais uma vez no estúdio do Bom Dia Favela pra falar de um assunto que tem tudo a ver com as periferias. Você já sabe que mais da metade da equipe que trabalha na Águas do Rio é composta por moradores de favela. E hoje nós vamos conhecer a última personagem dessa nossa série, Gente que Faz a Águas do Rio. E vamos até a Maré falar com a Samara Figueiredo, agente comercial. Bora conhecer ela? Meu nome é Samara, moro aqui na comunidade da Maré. Estou trabalhando na Águas do Rio há cinco meses como agente comercial. A minha equipe é a equipe da reambulação. A gente entra, faz o primeiro contato com o cliente. O nosso serviço é fazer contagem das casas, saber literalmente qual é o problema que tem naquela comunidade. Antes eu era cuidadora de idosos e via a necessidade de muitos idosos ali, eu queria ajudar, eu não podia. Houve um probleminha aqui em relação ao abastecimento de água e aí eu perguntei ao rapaz, nessa época eu estava desempregada, perguntei ao rapaz como eu fazia para entrar na Águas do Rio. E aí ele me passou as informações, comecei a ir em bases diferentes, entreguei currículos e aí fui chamada. Fiz a entrevista, tudo bonitinho. E aí foi. Atualmente estou trabalhando na comunidade do Vidigal, mas a gente trabalha em várias comunidades, porque eu sou agente comercial de comunidades, então são várias que a gente trabalha, atualmente é no Vidigal. E aí a gente entra com cada comunidade ter um projeto diferente, porque cada comunidade é um gestor, é um problema que tem diferente. A nossa equipe é da reambulação. A gente entra na comunidade, a gente é a primeira equipe a ter contato com o cliente. E normalmente eles têm aquele impacto. Ah, não vou pagar porque eu moro em comunidade, nunca precisei pagar, eu já pago meus impostos. E aí é onde a gente entra e explica. Porque eles ficam muito naquela visão, né? Ah, tem um padrão direitinho para ser falado, tem uma forma. E aí a gente começa a falar e a gente explica. Olha, eu também sou de comunidade, eu moro em comunidade. E aí eles ficam mais à vontade. E aí a gente explica que a gente está entrando para estar trazendo uma qualidade de água melhor, né? Para eles terem uma água mais limpa, para eles conseguirem ter uma dignidade melhor dentro da comunidade. Porque tem uma visão muito errada de quem mora ali dentro. A gente mora em comunidade, mas a gente quer viver direitinho. A gente quer pagar a nossa conta de água, de luz, a gente quer ser certo dentro da lei, né? E aí quando a gente relata que a gente é de comunidade, eles sentem mais à vontade. E aí eles entendem. Ah, tá. Então agora eu vou ter um comprovante de residência no meu nome. Ah, tá. Então a minha água vai ficar legalizada. Não vai sujar o meu nome. Agora eu vou ter para quem ligar e reclamar. E eu ter uma resposta. Então no início tem aquele impacto, mas aí a gente explica o serviço, eles ficam mais à vontade. Aí oferece água, oferece um cafezinho, senta aqui, já quer bater um papo. E, pô, isso é muito bom, porque a gente acaba agregando mais para a nossa experiência, né? Ainda mais eu, que sou nova, tenho muito o que aprender. Quando a gente pega pessoas mais de idade, com uns 60 anos, aí eles contam a história deles. Poxa, é bacana. Hoje em dia eu não preciso mais vir com galão d'água. Eu não preciso mais ter aquela dor de cabeça de lavar roupa dentro de baldinho. Eu tenho essa consciência de que eu tenho que economizar água, mas aí eu já tenho uma máquina que vai puxar água. Já não preciso ter tanquinho. Enfim, é muitos relatos legais que a gente recebe. Tipo, eu não passei por isso. Mas minha avó conta as histórias dela, do que ela já passou lá atrás, né? E aí é muito bacana que a gente aprende mais ainda. Então, para a gente é gratificante que a gente consegue trazer uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Foi uma maravilha conversar com pessoas como a Samara, né? Dá uma esperança ver que tem moradores de favela contribuindo para melhorar a nossa experiência com a água. A série Gente que Faz a Águas do Rio chega ao fim. Mas na semana que vem nós vamos continuar contando histórias. Só não esquece de conferir mais novidades lá no site aguasdorio.com.br. Até porque você já sabe, Águas do Rio faz tudo para fazer sua vida melhor. E que tal, gente, levar um pouco de cor aí para a sua casa? Pois é isso mesmo, que o projeto Olaria Verde tem feito na Zona Norte. Com uma iniciativa sustentável, eles já plantaram mais de 350 árvores nessa localidade. E você confere agora a ação. No coração do bairro de Olaria, uma iniciativa ganha raízes e floresce. O projeto Olaria Verde é mais que uma ação voluntária. É um compromisso com a sustentabilidade e com a qualidade de vida. E é claro que o Bom Dia Favela não ia ficar de fora de conhecer mais uma história incrível. Partiu? O Olaria Verde começou com a insatisfação da ausência do poder público. Durante um bom tempo, a Fundação Parque dos Jardins abandonou aqui a nossa região. E aí a gente procurando uma sombra para poder andar na rua, para poder brincar com seus filhos na praça, para parar num barzinho e tomar uma cervejinha num dia de calor que está fazendo quase 60 graus. Então, essa insatisfação, a gente começou a bolar algumas estratégias, eu e Vitor, da gente começar a plantar árvores nativas aqui na região. Claro, é um negócio a longo prazo, mas tem que ter um início. E aí a gente foi começando a fazer em 2019, e aí os trancos e barranco que a gente foi fazendo, aí foi surgindo mais pessoas que simpatizam com a causa, e aí antes que... Antes era uma mobilização assim, mais... Menor mesmo, que era eu e Vitor, só passou a ter já, com um tempo, depois de um ano, um ano e pouco, começou a ter já 50 pessoas, e aí a gente começou a fazer mutirões, mutirões de plantio, mutirões de manutenção de árvores, mutirões de conscientização ambiental em escolas públicas, com os moradores locais, e também cobrar dos órgãos que deveriam fazer e não fizeram. Aí a gente foi crescendo, com o tempo conseguindo a simpatia de mais pessoas, principalmente do bairro, mas também de bairros vizinhos, pessoas ligadas à ecologia, à botânica, à urbanização, ao paisagismo. Então a gente foi ampliando com pessoas que eram simpatizantes, que são simpatizantes, mas são pessoas que agregam conhecimento técnico. E aí a gente foi começando a ter um olhar mais técnico e desenvolvendo estratégias com o maior impacto visual e de fato de árvores nativas que cresceriam mais rápido do que esperar 30 anos para uma árvore crescer, entendeu? Então a gente conseguiu plantar umas outras árvores que cresceram mais rápido, algumas que dão fruto para voltar à fauna, que a fauna também sumiu porque não tem árvore para ele se alimentar. O Olaria Verde, de forma independente, com suas próprias forças e tal, ele plantou aproximadamente 350 árvores aqui na nossa região. Mas a gente não vai parar por aí, não. A gente tem essa ideia de zerar todas as golas vagas do nosso bairro e buscar também que outros bairros vizinhos comprem essa ideia. A gente está falando com o pessoal de Ramos para ver se fumam Ramos Verde para também fazer essa ideia de plantar árvores. Além dessas 350 árvores que a gente plantou já, a gente faz manutenção de outras árvores que já são mais antigas porque com esse tempo maluco que a gente tem, uma hora tem uma chuva que tem uma ventania, o problema é a ventania, que aí derruba a árvore, que aí causa um monte de problema. E aí, sempre depois de alguma tempestade dessa, a gente vai para a rua e tenta salvar as árvores que ainda dão para salvar. E as que, infelizmente, a gente perdeu, a gente tira do local e planta outra. Em alguns momentos da minha vida, a gente começa a questionar o que é o Estado, o que é viver em sociedade, e aí a gente vai lendo algumas coisas e tal. E a gente começa a entender que a gente faz parte da sociedade, e a gente consegue mudar algumas coisas sem a gente se empenhar. E aí, quando a gente conhece pessoas que também pensam parecido, a gente consegue ter uma desenvoltura. Aí, no caso daqui de Olaria, foi interessante que a gente vê hoje pessoas agradecendo que tem sombra em casa, que voltaram a encontrar rolinha, sanhaço e várias outras espécies de pássaros, borboletas, joaninha. Começou a voltar tudo. E acho que esse impacto foi muito forte também nas crianças, porque por mais que a gente tenha toda essa logística adulta de fazer as coisas, a gente, quando vai plantar, principalmente em praça, a gente tenta buscar o filho de algum voluntário, talvez alguma criança que está passando, ou então as escolas, a gente também tenta puxar as escolas para fazerem parte dos mutirões, para que a gente, quando a gente bota uma criança, a gente está plantando a árvore em si, mas também está plantando a semente no ser humano de mudança, que, infelizmente, a gente fica muito intoxicado por esse capitalismo selvagem, e a criança ainda não está presa a esse sistema. Então, ela consegue enxergar o que a gente tenta enxergar depois de tanto problema. Vi a galera plantando na rua, o Daniel, o Vitinho, que eles começaram, foram os percussores do projeto. Eu vi eles plantando pela rua e me interessei, fui lá e perguntei, e eles foram e me acolheram, né? Eu e o meu filho, que eu acho, assim, na verdade, eu como mãe, eu vejo, assim, a importância de preservar e cuidar do meio ambiente. Então, um dos meus pilares, assim, foi tentar mostrar para o meu filho que tem uma galera engajada, que tem uma galera no nosso bairro, que faz esse tipo de projeto andar. E aí, juntei com o pessoal da Lareia Verde, e estou aí desde 2019, plantando junto com eles. Há um tempo atrás, uma força política aqui da região queria fazer uma UPA aqui nessa praça que a gente está gravando. E aí surgiu um movimento que era amigo da Praça Marechal Maurício Cardoso, que não deixou ter a UPA aqui, porque aqui é um espaço de lazer. Não pode usar o espaço de lazer para fazer a saúde. A saúde tem que ter o espaço dela, e o Estado tem esse espaço. Entendeu? Aí a UPA acabou sendo levada lá para o Aribarroso, que é outra parte também de lazer, e eles estão culpando lá. A gente aqui da região não concorda com isso. E um dos líderes era esse grande amigo aí, chamado Carlos Chinelli, junto com o seu Silvio, o Jonas Camacho, que veio a falecer também, que tem uma relevância muito grande aqui, o Bittencourt também, o Marcos Bittencourt. Então foi uma galera que resistiu bastante em proteger a praça e fundar esse coletivo também de amigos da Praça Marechal Maurício Cardoso. Tanto que a gente está querendo buscar aí alguma forma de trocar essa praça, que ela tem um nome herdado de um período terrível da nossa história brasileira, que foi a ditadura militar. Teve o golpe e tal, e aí eles começaram a espalhar o nome de um monte de Marechal para tudo que é lado que não tem relevância nenhuma. Por outro lado, aqui, quem tem que ter o nome da praça, quem tem que ser homenageado em cada local, é quem tem relevância. É assim que se faz os líderes, é assim que se faz as referências de um povo. É colocar quem é relevante. Não é colocar o sobrinho de alguém que torturava os outros. Não, não é isso. É colocar quem é relevante na área. E ele é um desses caras. O ambiente, ele é comum a todo mundo. Seja você a ideologia política que for, seja você o tom de pele que for, o gênero que for. É comum a todo mundo. Então, esse bem comum, e sem ele a gente não vive, tem que ser cuidado. E é urgente. Foi negligenciado durante muito tempo, e ainda é em muitos lugares. mas essa ideia de que o governo vai fazer, de que vai vir alguém e vai resolver, a gente não pode limitar a isso. A gente também tem que puxar um pouco a responsabilidade e tentar fazer alguma coisa. Reunir entre os seus e tentar fazer uma mudança significativa e de forma positiva. Acho que esse é um caminho para uma mudança. Até para poder fazer pressão aos políticos. Porque se não tem mobilização popular, eles não fazem. Então, a ideia é que começa com dois, vira de cinquenta, depois vira de oitenta, e aí a gente consegue fazer força com políticas públicas que vão fazer, de fato. Porque se a gente plantar cinco, com poder, com o Estado por trás, vindo com um caminhão, com isso, com aquilo, a gente pode plantar cinquenta no mesmo período de tempo. Então, esse posicionamento, ele é super importante. De voluntariado, de fazer a diferença, e de não esperar que vai cair do céu alguma coisa. Vocês viram como as rojolarias ficaram mais bonitas, gente? Coloridas. Que lindo esse projeto, hein? Agora se liga na próxima matéria. O Bom Dia Favela tem prazer de mostrar mais uma peça linda aqui no programa. Nós subimos o Vidigal para conferir a estreia do espetáculo Éculos Intrusivos, uma produção do grupo de teatro Vozes, com direção do nosso querido repórter João Vitor Nascimento, e direção de movimento de Rosana Barros. Confere aí. A peça Éculos Intrusivos relata um dilema como esse. E você acompanha esse espetáculo aqui, direto do Vidigal. Olá, Bom Dia Favela. Pra além agora de repórter, né? Da Band, eu tenho um corre muito grande por trás, desde os seis anos de idade. Eu sou ator, diretor teatral, professor de teatro, produtor cultural. E há cinco anos atrás eu fundei o grupo de teatro Vozes, que é o grupo que fica situado no complexo do PPG, Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, com o intuito de multiplicar e potencializar essas vozes que vêm dentro da favela através da arte. Então a gente usa a arte como uma ferramenta de transformação através do teatro. E esse ano a gente vem com uma outra pegada, né? A gente trabalhou desde o início do ano, desde março, trabalhando muito através de aula, corpo, texto, improvisação, interpretação, música. E hoje a gente chega no espetáculo Ecos Intrusivos. É muito importante ressaltar que esse espetáculo é fruto de uma construção coletiva, né? Então toda a dramaturgia é autoral do coletivo. Todas as músicas são músicas que foram criadas pelo coletivo através de provocações que a gente foi jogando para eles em aula. Então a gente trabalhou em cima da pulsação dos atores, que eles entregavam de texto, que entregavam também em relação à musicalização que eles traziam do corpo, assim, e da voz principalmente, né? Então o processo de criação das músicas vem muito dessa força do coro, do cantar, da força que eles traziam, principalmente nos ensaios, assim, na pulsação que eles faziam dentro desse processo de trabalho. Cara, a música é um moleque bom! Vive-se arrastando pela favela com sua mochila cheia de sonhos! Papo reto! A pessoa com a mochila cheia de sonhos para não nascer a surpresa em paz na nossa favela. É muito importante. Ecos Intrusivos é um espetáculo contemporâneo, é um espetáculo 100% favelado, e eu acredito muito que o teatro de favela, os grupos de teatro de favela estão revolucionando o jeito de se fazer teatro no Brasil. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, porque quando a gente fala de favela, a gente pulsa em outro lugar, né? O que seria eu se não fosse o Nós do Morro? Gente, eu estou há um ano no Vozes, né? E a minha história começou com a necessidade, com o desejo de fazer arte. Eu me vi num momento que não estava pulsando nada, e quando eu entrei por Vozes, foi um amor, assim, foi mais que uma paixão, foi o amor, porque é a carpintaria, né? E estar aqui nesse momento agora, às vezes a minha chave não vira, porque foi um ano aí desse trabalho, desse vamos, galera, vamos para cima, e poder falar de algo que está dentro de todo mundo, muito além do físico, muito além da personalidade, é humano, que todo mundo tem aquela chave que um dia quer desligar, é maravilhoso, e trazer essa representatividade de dentro para as pessoas, e mostrar que, olha, eu também passo por coisas, eu também tenho dias que eu quero surtar, quero botar para fora minhas emoções, é aproximar o outro de mim, sem colocar traços de personalidade, sem colocar aparência, sem colocar gênero, e eu fico muito feliz. Então, eu acho que quando a gente decide criar e montar esse espetáculo para começar a apresentar e jogar para o mundo, é isso, é que os intrusivos vêm para tirar tudo do lugar, é que os intrusivos vêm, não vêm para explicar, vêm para confundir, vêm para questionar, vêm para colocar o humano no centro disso, e discutir. Então, eu estou me sentindo muito feliz e muito honrado, porque é um trabalho que eu sempre sonhei, hoje a gente está apresentando no Teatro do Vidigal, mas o nosso sonho é levar esse espetáculo para o PPG e para o Brasil, o Brasil precisa ver isso, que sai o mundo, né? Então, eu estou muito feliz, eu tenho parceiros incríveis, assim, eu tenho a Rosana comigo, eu tenho o seu Zezinho comigo, que me viu criança, a Rosana me viu criança, hoje está fazendo a direção de movimento, o seu Zezinho é o nosso Light Design, e aí tem um movimento que é mais lindo ainda, que é a coisa da multiplicação, né? Eu trabalhei com um cara chamado Cico Caseira, que era um louco da arte, era o meu professor, e eu pude fazer assistência dele durante dois anos e meio no Nós do Morro, e aí, esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer uma figura que foi para ser minha assistente em um projeto, e eu descobri que ela é a sobrinha dele, e hoje ela é minha assistente, então isso para mim é muito bonito, assim, quando a gente pensa em vozes, grupo de teatro vozes, é para amplificar, potencializar esse teatro periférico, esse teatro contemporâneo, e esse teatro que vem para revolucionar mesmo o Brasil. Na grande maioria, ele causa danos, poderiam ajudar colocando arte, esporte, lazer para a criançada, mas não, eles preferem machucar, e às vezes, se informam até sonhos. Olha, a trajetória desse trabalho foi uma caminhada, assim, muito árdua, muito de pesquisa mesmo, acredito que a maioria do elenco, se não todos, nunca tinha sido provocada dessa maneira, nesse lugar, assim, do corpo abstrato, totalmente novo, então, a gente precisou realmente mergulhar de cabeça nesse percurso, assim. Bom, é sempre desafiador, né, mas é uma galera que, assim, eu sempre tento, eu parto sempre do princípio de que tudo precisa nascer desses corpos, né, então, tudo que a gente trabalhou durante o processo, se a gente trabalhou o Estado, isso, aquilo, eu sempre ia para o lugar primitivo da coisa, e falo assim, vamos buscar o primitivo disso, para a gente entender qual é a essência disso, para que nasça desses corpos, essa pulsação, essa energia, essa emoção, essa parada, essa loucura aí que a gente precisa. Eu acho que os ecos intrusivos, eles chegam para justamente carregar essa potência, trazer, assim, o que cada um precisa falar, né, então, dentro do teatro de favela é muito importante que cada um tenha a sua palavra, tenha a sua, pulsação para cima para fazer acontecer esse movimento, né. Pode até causar alguns danos, mas só quando eu não suco a quantidade de pincelos de sangue. Carabujo! Toma cuidado na pista! Eu sinto que eu tenho o domínio de falar sobre coisas, porque às vezes as pessoas criam um tabu e que não precisa, a gente tem que falar, é preciso falar, até para nós nos conhecermos melhor e coletivo. Eu sou uma pessoa que eu tive que lidar muito com as pessoas assim, de frente, além do profissional, no pessoal, no íntimo. Então, eu construí família, eu tenho uma família aqui, além do que é normal, eu tenho uma família aqui, e tem dias que eu vou estar triste, vai todo mundo me dar aquele apoio, vai me dar o afeto que eu preciso, e eu fico muito feliz estando nesse teatro de favela, de carpintaria. Eu acho que eles podem esperar um trabalho inédito, performático, contemporâneo, que traz uma inovação para o teatro de favela e principalmente para o teatro brasileiro. Não venha buscando respostas, não venha, porque é isso, ecos intrusivos são mais questionamentos do que as próprias respostas, às vezes a gente quer respostas durante a vida e a gente não tem, mas ecos intrusivos parte de pensamentos intrusivos que atravessam a mente de todos os seres humanos. Então, quando a gente decide falar sobre isso, a gente quer colocar o humano no centro disso e discutir. A cor era preto, muito preto. Está rolando a vaquinha, porque a gente não para por aqui. Foi o que a gente falou, a gente vem trabalhando durante o ano inteiro, tem coisas que a gente ainda não conseguiu pagar. Então, essa contribuição que entra é para a gente colocar o linoleo, fazer a manutenção do figurino, comprar a bateria para o microfone. É um trabalho mesmo de manutenção. Então, o Pix é gpteatrovozes arroba gmail.com ou você pode acessar lá no Instagram teatro underline vozes. Cadernel, era a marca do sonho de alguém. Tenha coragem. Eu acho que para ser artista no Brasil é preciso ter coragem, é preciso ter pensamento firme. E se você quer, comece procurando um grupo de teatro do seu território, saca? A relação do teatro e do território é muito importante. Então, se há um querer, porque o querer ilumina o caminho, se você quer, corra atrás, que eu tenho certeza que vai dar certo. Porque a arte existe, porque a vida não basta. o desespero e a incerteza. Esse peixe outro sanguessuga e o desespero foi tomando fogo. Quadro Voz das Comunidades está de volta mais uma vez aqui na tela da Band para te mostrar histórias incríveis sobre as periferias cariocas. Bora conferir o que eles separaram para hoje? Então, manda aí, filha. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao espetáculo do Balé Manguinhos a fantástica fábrica de brinquedos. Ao todo, 270 alunos encantaram o público e entregaram todo o talento e excelência artística do projeto Balé Manguinhos com apresentações de dança contemporânea, dança moderna e de circo. Juan, por que foi escolhido esse tema para o espetáculo? Porque o Balé Manguinhos tem uma característica que nós construímos o espetáculo, nós pensamos no espetáculo não somente para ser bonito, pensando na beleza. Esse ano, nós estamos falando sobre a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. O que se testemunhou no palco foi muito mais do que a apresentação de balé. Cada movimento realizado era um passo em direção a um futuro cheio de possibilidades. Angela, sonhos não têm idade. Quero saber de você qual foi a sensação de ter pisado pela primeira vez no palco do Teatro Riachuel. Foi uma emoção e um sonho, né? Um sonho que eu já tinha ele desde pequena e eu consegui agora. Sou a mais nova da turma, né? 55 anos e é isso. É maravilhoso. Isso aqui é Balé Manguinhos! Mais uma matéria incrível do Voz. Um beijo para toda a equipe. Alana, sou maravilhosa. Um beijo. Renê, Renato. É sempre bom ter vocês fortalecendo aqui o Bom Dia Favela, viu? E o nosso programa dessa terça está chegando ao fim. Mas, ó, não fica triste, não. Sentiu saudade? Vai lá no nosso Instagram, arroba Bom Dia Favela TV, tudo junto e acompanha a gente lá, ó. Hugo e a Vi que sempre fortalecem lá com vários recortes do programa, você vai poder acompanhar tudo o que acontece aqui nos bastidores também. E manda uma mensagem para a gente no 21 999 10 80 90 contando uma história que de repente possa vir aparecer aqui no programa. Manda para a gente. Quem sabe aquela história lá do seu amigo, daquele empreendedor, aparece aqui, ó, no Bom Dia Favela. E perdeu qualquer edição, vai no YouTube da TV Mãe de Rio e acompanha lá a nossa playlist. É isso aí, meu povo. Espero vocês amanhã aqui na Vande a partir das 8 da manhã. Um abraço apertado e... beijos! E vamos em dias melhores, hein? Bom Dia Favela! Oferecimento Águas do Rio Faz tudo pra fazer sua vida melhor E Teste Drive Team Teste de graça A Rede Team Teste de graça